Prisco, agora o governo federal ignorou, ou pelo menos está tentando ignorar Santa Catarina com um corte de verbas. Não só ignorar, mas prejudicar Santa Catarina, aliás, o que já é uma rotina, não desse governo, Michel Temer, MDB, mas também já foram nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff do PT, já foi assim também em Fernando Henrique Cardoso do PSDB, Zé Sarney, PMDB, não adianta, é uma coisa impressionante, eu não sei se é porque a nossa classe política não está unida, coesa, ou efetivamente a intenção sempre é proteger os grotões do norte e do nordeste, que talvez sem discernimento político no eleitorado e sem postura política na classe política, talvez seja mais fácil para manobrar os votos, porque é uma coisa impressionante. E olha que na presidência da comissão de orçamento tinha um catarinense, o senador Dário Berger. E apesar disso tudo, sendo um correligionário de Michel Temer, apesar disso tudo, o que nós estamos acompanhando é algo inacreditável, com base numa sessão hoje do Congresso Nacional, que vai votar justamente um corte proposto pelo governo federal. Estamos aqui no telão, o corte é de quase 445 milhões, sendo que, é bom fechar a tela, sendo que 146,2 desse total são valores de Santa Catarina, que estavam destinados, locados e creditados para o nosso Estado, ou seja, quase 27% do corte é aqui do Estado catarinense. Vamos ao próximo telão para ver de onde vai sair, ou de onde vão sair esses recursos, de onde vai ser sangrado. Olha lá, BR-280, é interessante fechar também. 50 milhões, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, 163, 10 milhões, São Miguel do Oeste, 470, 50 milhões de navegantes de Rio do Sul. Então, estamos falando do Norte, Planalto Norte, estamos falando do Extremo Oeste, estamos falando do Vale do Itajaí, depois também no Vale Timber do Sul, 285, 27 milhões, e, finalmente, aqui na Grande Florianópolis, 9,2 milhões, que totalizam aqueles 146. Ou seja, efetivamente, isso aí é um descaso e espera-se que o Fórum Parlamentar de Santa Catarina esteja todo ele mobilizado hoje em Brasília, nessa sessão, para se insurgir contra essa discriminação em relação à Santa Catarina. Isso é absolutamente inaceitável. O que ocorre, e o Diane e o Fernando? É que o Congresso, Câmara e Senado, está às moscas. Por quê? Porque amanhã tem jogo da seleção brasileira. E também estamos na semana das festas juninas de São João, que daí não tem deputado, senador que desça, não. Ficam todos lá, porque isso é absolutamente prioritário. Ainda mais no ano eleitoral, participar da festa de São João, lá para o Norte, Nordeste. Isso é prioridade número um. Vamos aguardar e acompanhar para ver se a mobilização, se efetivamente ocorrer, dos parlamentares catarinenses, independentemente de tendência ideológica e coloração partidária, se essa mobilização consegue conter o ímpeto vergonhoso da União querendo prejudicar Santa Catarina. É, Prisco, só para fechar, Eudiane, então tem a possibilidade disso não acontecer, do corte não acontecer, se a votação for favorável à Santa Catarina. Sim, mas aí vai depender, evidentemente, da mobilização de Santa Catarina e, inclusive, na atuação junto ao Palácio do Plenalto, tentando sensibilizar o presidente e os ministros de que isso vai ser terrível para Santa Catarina. Um governador e um senador são dos mesmos partidos. Exatamente, e a conversa de Santa Catarina, o Estado representa a Europa brasileira, o Estado certinho, redondo e tal, e por conta disso nós vamos sempre pagando a conta, não é? Obrigada, Prisco.